E aí Trabalha a bola pela ponta direita Faz esse cara Ele dá de presente pra Iroberto Lá vem Iroberto lançou pra Roger Guedes Na grande era pra fazer Cortou do Jamerson, bateu É bola na rede GOOOOOOOL Do Corinthians Dominaram Roger Guedes Cabes a 10 é fera Foi pra galera A 39 minutos deste primeiro tempo Na saída errada Na zaga da equipe do Galo A bola veio no corredor central A passagem foi pra Roger Guedes Que dominou na grande era Cortou a marcação e fuzilou na saída Daniel Everson no fundo da rede Na meta do Galo Roger Guedes Roger Guedes Roger Guedes Balança Vai pra dança É pura adrenalina De mais um tirão no mineral Roger Guedes Pra incendiar a fiel torcida Põe na rede Pra voltar o sorriso na cara No rosto do quarentiano Roger Guedes marca o sexto goleiro No campeonato brasileiro No placar da rádio O craque na torcida Sidney Fraga Agora ele tá marcado Corinthians O Atlético Mineiro Zero É Everson Essa só deu pra pegar Depois que tava lá dentro Sidney É E num recuo de bola Errado ali do Mariano Ele fez assistência Pro Rio Alberto Que aí fez assistência Pro Roger Guedes Ele trouxe essa bola Pra dentro Bateu chapando No canto esquerdo Do goleiro Everson Pra fazer o seu Gol de Número de 41 Pelo Corinthians E o décimo nono Pra caça Coringão foi lá E fez um a zero Aproveitando o erro Do Mariano Erro infantil E o Rio Alberto Deu assistência E fala baixo Melhor abaixar a bola Se lá uma bola aí Dormir na bola